Seja bem-vindo, games e tutoriais. Nunca vi uma engenharia tão porca que nem essa, cara. Não dá pra construir aqui esses blocos vermelhos, pessoal. Mesmo onde tem o pilar aqui, ó, não fica grudado, o troço caiu, sabe? Mesmo tendo um pilar, eu subir ali em cima e apontar a cama... Ah, nisso até toca a cama aqui, daqui a pouco eu morro. E não tem nenhum de... Ah, eu tô até sem a cama, cara. Eu queria botar a cama no teto lá pra ser mais seguro, mas o troço desabou tudo, velho. Deixa eu deixar isso aqui aqui por enquanto. Não tem sustentação nenhuma esses blocos vermelhos. Não é de 5, de 4, ele tava em redor do pilar e tava caindo, né? Onde caminhar ele cai. Então eu vou só botar ele de volta e... Ele não dá pra subir. Eu até tinha inventado uma maneira legal de subir pro teto aqui. Tem um zumbi batendo também, a não ser aonde, ele tá me deixando doido, né, cara? Aqui, ó, tinha feito, ó, não tinha como o zumbi subir, né? Eu vim aqui, ó, pulava aqui, quebrava a perna. Não, mas dá certo ali, tá? É que esse barulho do zumbi tá me deixando preocupado, né? Eu vim aqui, pulava ali e subia no teto bem facilmente, por aqui, ó, né? E o zumbi não ia conseguir vir aqui, ó. Né? Bem fácil. Só que não dá pra caminhar em cima do teto. Olha só isso, hein? Que desperdício de madeira. Rebentou tudo, né? Então eu vou... Eu vou... Eu vou rebentar esses troços que quebrou aí. E vou botar de novo no lugar. Só que não deu. Mas essa... É que eu vou ser desinfeliz. Onde é que tá essa desgraçada? Eu vou ter que ir atrás desse bicho e matar ele. Ele tá me deixando louco. Onde é que tá, seu desinfeliz? Aqui em cima tu não tá, né? Só pode tá preso em algum lugar, né? Eu não fiz aquelas beiradas apropriadas pra olhar. Queria saber como é que ele entrou, cara. Só pode ter dado respawn dentro da casa ali, né? Parece uma beleza descer lá embaixo com zumbi de noite, né? Mas você... Tá me deixando com raio isso aí, cara. Tem que tá aqui dentro, ele. Não tem outra explicação. Deixa eu botar meus bloquinhos aqui. Ah, ele tá lá. Olha ali, ó. Olha que louca. Bom, tá na minha arma, tá no 4, né? Cadê ela? Cadê essa zumbi? Que louca! Como é que tu tá, doido? Não, tu tá aqui. Como é que tu tá indo por aqui dentro, hein? Ah, eu tô infeliz. Coisa séria, incomodando... Tirando meu sono da noite, cara. Eu bem tranquilo aqui... Mas... Na tranquilidade, assim, né? Querendo dormir um pouco. E esse bicho batendo ali, né? Essa descida aqui ficou boa, né? Mas bicho incomodando... Ela deu respawn ali dentro de casa. Não tem como ela ter entrado ali dentro, né? Agora isso aqui me deixou preocupado. Esse troço aqui. Eu vou ter que fazer... Outra parte do lado de cá. Não vou poder subir no teto. Olha que desgraça que foi. Ah, mas aí sim. Não vou conseguir fazer nada essa noite. Já tá quase... Eu achei que era ser naquela noite de lua de sangue. Essa aqui não foi, né? Vai ser na noite de amanhã. Eu tô querendo preparar um lugar melhor pra mim. É que eu vou ficar trabalhando amanhã de dia aqui. Pra fazer uma proteção safe do lado de cá, fora da casa. Que se eles vierem... Pra minha... Que é muito fácil eles destruir a minha cama no lugar que tá ali. Só que essa noite deu completamente errado ali, né? Fui tentar subir no teto ali. Desabou comigo. Quase que eu quebrei a perna. Perdi metade da vida, né? Mas agora eu fiquei sem madeira. Tem que esperar amanhecer o dia. E vamos construir junto. Pensar numa... Uma estratégia aqui pra fechar isso aqui. Claro, é fácil. E eu vou ter que fazer com esses blocos normal aqui, cara. Uma área ali em cima que daqui a gente consiga pular lá com um vão só. E botar a cama e um baúzinho ali. E já era. Isso aqui não deu certo essa história aí desse teto em cima. Deu que iria ficar ali no teto, não deu certo. Pior é que vai madeira bastante pra fazer esses troços vermelhos aqui. Mas isso aqui é um bug, porque onde tem uma... Um pilar assim, não pode arrebentar a tsugi em cima, sabe? Aqui arrebentou em cima do pilar, olha o troço. Olha, grudado. Não tem como. Não existe. Mas faz parte. Uma pena. Eu vou deixar ele bonitinho, igual com aquela cor que ele tava ali. Só vamos esperar amanhecer o dia. Então a gente vai pegar madeira. E a gente vai fazer junto essa... Essa nova estratégia aqui. É, já amanheceu o dia. Vamos descer ali embaixo, pegar as árvores. Nós vamos trabalhar aqui pra fazer esse troço hoje. Porque senão... Vai ser... Tem que ser um dia de trabalho aqui em casa. Pra armar uma estratégia que eu tô vendo. Hoje é dia 21 ali, olha. Se a gente não se arrumar... Hoje de noite o troço pode ficar perigoso. Eu sempre tenho esse pressentimento doido. E sempre dá certo, né? Então vamos pegar umas árvores aqui, olha. Eu tô zero de madeira. Não, zero de madeira não. Eu tenho 196. Vamos pegar umas árvores aqui. Vamos ver... Quanta madeira a gente vai levar. Pegar umas duas mil madeiras aqui. O que que escureceu? Cada vez que escurece, acontece uma coisa diferente. Eu já fico estranho, cara. Olha que bonito esse pôr do sol, cara. Pôr do sol não. Se amanhecer, né? Vamos pegar umas árvores aqui. A gente vai pegar umas duas mil madeiras aqui pra tentar fazer... Só uma basezinha do lado ali, tá? Bom. Peguei mil madeiras ali, olha. Vamos ver o que que dá pra fazer. E já fiz os bar frames. Fiz 89. E vamos trabalhar... Eu não tô tendo um bom procedimento pra essa noite. Ainda bem que é cedo. Começar a trabalhar cedo hoje. Nossa, isso aqui é um parkour, velho, né? Deixa eu apagar esse troço aqui que tá ficando ruim. E aqui que eu quero ver. Eu vou construir aqui... Vai ser pequeno. Vai ser bem pequenininho aqui, sabe? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Eu não pensei direito ainda. Mas vai ser um troço bem pequeno aqui, sabe? Poderia até usar isso aqui. É um de diferença, né? Poderia até usar isso aqui. Só que ele vai ter que ser fechado. Ele vai ter que ser fechadinho pro zumbi não entrar embaixo, sabe? Porque se eu ficar aqui e o zumbi entrar embaixo, ele vai ficar ruim, sabe? Aí eu não consigo matar ele. Então ele vai ter que ser todo... Todo fechadinho, sabe? Opa, botei errado. Tomara que eu esteja errado, né? Mas eu tô achando que essa noite aqui a gente vai se incomodar muito, sabe? Deixa eu tirar essa tocha daqui. A gente vai se incomodar com o zumbi essa noite. Tenho quase certeza, cara. Que é dia 21. Lembra daquela última lua de sangue? Eu tinha calculado que do dia 21 pro dia 22 ela ia vir. Então eu vou deixar esse troço aqui preparado. Pra gente ter onde correr de noite, sabe? Que é aquele dia lá que os bichos subiram e chegaram muito perto da minha cama, sabe? Não que eles não vão subir aqui o escalador, sabe? Mas só que até ali onde é que a gente tá, qualquer um pode subir, sabe? Eu não devia ter feito isso tão perto. Bom, deixa assim. Porque eu tô achando que se fizer uma beirada... Por exemplo, fazer uma parede lisa como eu tô fazendo aqui e construir uma beirada pra assim, pra fora, entendeu? Tipo, uma beiradinha pra cá ele não vai conseguir passar, sabe? É só uma ideia, mas... Teria que testar ainda, né? Eu tô construindo um cubículo aqui, vocês estão vendo, né? Verdadeiro cubículozinho Onde tu tá, não dá pra colocar, sabe? Por isso que às vezes tu tenta colocar, não dá Parece fácil de fazer, mas é demorado É, é bacana de fazer, sabe? Eu gosto de fazer esses troços aqui Como um certo tempinho, mas construir sempre é bacana, tá? Ah, também sair por aí matando zumbi Explorando cidades, explorando lugar no mapa Sempre é bacana, tá? Mas essa parte da construção do Graft Do Seven Days Eu acho que eu tô até me repetindo, né? É a parte que eu mais gosto É o que me mantém no jogo, né? Se fosse só pra matar zumbi Eu não ia ficar no jogo, não, né? Chega uma hora que matar zumbi E enche o saco, né, cara? Mas eu vejo o game aí Que tem uns caras que tem Ah, 500 zumbis Tiro, 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 tiro Na cabeça do zumbi Ah, cara O jogo é só matar zumbi Não dá, cara O jogo tem que te dar vida, sabe? Ele tem que te dar coisas pra você fazer Ele tem que te dar grafting Ele tem que te dar... Tem que deixar você ir atrás de comida Você tem que sentir frio Sentir calor Né? Poder planejar o que tu quer fazer Pode dar errado Pode dar certo Eu tô fazendo um puleirinho aqui Não sei se vai dar certo, né? Ah, com certeza vai Ah, mas... Mas, entendeu? Não pode ser fixo o troço Ah, tem que fazer aquilo Não Você tem que fazer do jeito que você quiser É onde você quiser Você vai dar certo Ou não É uma questão de você ter acertado na escolha Né, cara? Porque ninguém me disse pra fazer esse quadrado aqui do lado Eu podia ter feito em qualquer lugar Podia ter feito em qualquer coisa Estendido lá pra fora Feito... Dá pra fazer casa de pedra Dá pra fazer tudo quanto é coisa Só que é muito demorado, né? Casa de pedra Mas podia ter feito aí Se me dedicasse mais no game Dá pra fazer uma mansão de pedra aqui Que os zumbis nunca mais entrariam Né, cara? Todos proteger de um castelo Dá pra construir um castelo Tudo que vocês blocam, né? De pedra, né? Se quiser Mas o que eu queria era isso Ali os zumbis não vão aí, cara Eles vão rodear E eu vou conseguir matar Eu quero botar esse troço aqui Eu quero botar lá em cima Que aqui é a minha área de combate, né, cara? E aqui é um lugar que eu quero ter pra mim Poder dar o meu respawn, velho Nem precisou tanta madeira assim Ah, mas foi 500 madeiras, ó A gente tinha pegado mil, né? Opa Fica aí Outra coisa que eu quero fazer Eu tô só me preparando pra noite, né? Vocês estão achando que é brincadeira Depois se acontecer alguma coisa de noite Vocês vão ver Eu tô só com 99 flecha, cara Eu quero fazer flecha pra caramba, mano Ah, ufa Tá Só deu 36 Porque eu só tinha 36 pedra Mas eu tenho mais pedra aqui num lugar Aqui eu quero fazer mais Eu quero fazer tudo em flecha Eu já tava aguardando pra fazer com o meu bov Mas não adianta, cara Pode mais 95 Eu não sei como usar essas flechas aqui, cara Não sei mesmo Só tem Dorp Vamos ver a equipe Vamos ver a equipe Tá, equipei Tá, e aí? Eu não sei Eu não sei como é que faz pra trocar Eu não sei como é que faz pra trocar Porque antes tinha opção Quando você clicava em cima da flecha Ah, você tinha opção Você tinha opção Tu ia com a direita Não, não, não Deu Tu ia com a direita Ele tinha equipe Agora não tem mais Eu fiz essas flechas de fogo Eu queria testar ela Mas eu não tô conseguindo testar Eu vou ficar na mão Porque se acabar as outras Eu utilizo essas aqui, né? Deixa eu botar meu arco aqui de volta No lugar onde é que ele tava E os meus barframes Aqui Daquela caçada que eu fiz no último dia Eu acho que a gente tem comido até hoje Olha, tem seis carnes ainda, né? Não tenho mais passado fome, ó Olha, minha fome Eu tô mantendo ela 100% Mas eu tô 90% aqui Não subiu os 100% ainda, cara Bom, agora é cedo do dia O que eu vou fazer ainda? Até a noite Olha só É 10 horas da manhã Mas eu não vou sair Eu vou ficar só aqui em casa Aí preparando pra noite Daí amanhã a gente sai pra fazer alguma coisa Em algum lugar aí Mais distante Que eu quero fazer esses blocos aqui Pra colocar no teto Ainda fechar esse teto Que eu arrebentei todo E quero botar um baú ali do lado Que eu tenho esse meu arco aqui, ó Esse aqui E um bando de flecha E colocar ali do lado, sabe? Porque se a gente nascer ali Pra não nascer sem item nenhum, né? Botar um machado Botar mais algumas coisas ali Aí tu nasceu Dá pra pegar pelo menos Se tem uma arma Se não adianta ficar ali em cima Se tu não tem nenhum arco E nenhuma flecha, né? Então eu vou fazer todas essas coisinhas agora E vou largar aqui em cima Um baúzinho Um arco Uma flecha Se a gente morrer A gente vai nascer bem aqui, né? Se nos matarem ali, no caso Eu já vou nascer aqui, né? Eu tenho que ter um machado Eu tenho que ter uma faca aqui Pelo menos uma faca, né? E um arco com flecha No mínimo, isso, né? Poxa, eu tô tão decepcionado Que o meu teto caiu Eu queria ficar lá em cima Não deu certo Bom Pessoal, isso aqui foi só um videozinho A gente trabalhando de dia Foi a destruição do meu teto, né? Tava brincando de noite Cheia de casinha Não deu certo Fazendo essa reforma na casa E esperando que hoje é dia 21 Pra ver se a gente vai ter um ataque de noite Eu vou ficar o dia inteiro em casa aqui, tá? Então é isso, pessoal Esse aqui foi mais um videozinho de Seven Days Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui Até mais Valeu!